Olá, começa agora mais um Monkey Loop com as principais notícias da semana em vídeo e podcast. Eu sou o André Filipe e a trilha de hoje é Luiz Aliano. Três dias após divulgar a primeira faixa de seu novo projeto, o músico Vado lançou no YouTube de surpresa o seu novo disco. O álbum 1977 possui 10 faixas e será disponibilizado para download gratuito em breve. Florence and the Machine apresentou duas músicas inéditas de seu próximo álbum em um show em Londres. Third Eye e St. Judy staram em How Big, How Blue, How Beautiful, seu terceiro álbum, que sairá na primeira semana de junho mundialmente. O Festival Baraná anunciou as 15 primeiras atrações de sua 17ª edição. A lista é encabeçada por Caetano Veloso e Jay Macy's da Dinosaur Jr. Você pode ver todos os nomes anunciados no link que está na descrição do vídeo. No dia 4 de maio saiu o novo álbum de Mumford & Sons, Wilder Mind. Junto ao anúncio, a banda divulgou a tracklist e a capa, além de um teaser que sugere um caminho mais elétrico para o seu som. E esta foi mais uma edição do Monkey Loop. Aproveite também para ver as principais notícias da semana no Burst Talk com a Banna Cabana Café. E já ficar atento ao nosso especial Lollapalooza, que começa na próxima segunda-feira. Inscreva-se em nosso canal para receber as novidades sempre em primeira mão. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.